De volta com mais um vídeo, hoje com o A10s, nós vamos fazer a troca da tela deste celular aqui. Antes de qualquer coisa, eu peço que se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe também aquele joinha para fortalecer o nosso trampo aí. Bom pessoal, este celular aqui é diferente do A10 normal, o procedimento é bem diferente. E vamos fazer essa troca dessa tela aqui hoje. Antes de qualquer coisa, você retira aí o slot de chip, tá pessoal? O slot de chip cartão de memória, não vai esquecer que nós vamos retirar essa tampa aqui para você não quebrar aí. Bom, retirou o slot de chip, você vem aqui com uma lâmina qualquer aí, você pode usar qualquer lâmina que você tenha aí. Pronto pessoal, retiramos a tampa aí. Espátula plástica ou um cartão, qualquer coisa que você tiver aí que não seja metálica, você vem aqui e desconecta o litor biométrico. Acredito eu que eu não preciso retirar esses parafusos aqui pessoal, eu retirei porque é o hábito que eu tenho de tirar do outro A10. Mas acredito que nesse aqui não vai precisar. Vamos remover aqui essa proteção. Vamos remover essa proteção. Vamos desconectar a bateria. E agora pessoal, vamos remover essa bateria aqui do lugar. Então, para isso, aqueça um pouco a tela, tá? Eu vou utilizar aqui uma estação de retrabalho, porém você pode utilizar aí um soprador térmico, um soprador de cabelo qualquer aí. Essa bateria não tem aquelas pontas do adesivo para a gente puxar e remover então. Tem que tirar forçando ela aqui. A hora de remover a bateria pessoal, cuidado com a bateria. Para você não furar a bateria, tá? Por isso que a gente tem que aquecer, que é para a cola amolecer. Para não furar a bateria. Então, vamos lá. a bateria primeira vez que você vai retirar aqui meu tipo de bateria é difícil para sair tá quando você vê em qualquer vídeo o cara tirar essa bateria com facilidade porque essa bateria é porque ele já tinha removido a bateria antes a cola que vem original ela é bem dura de sair do lugar removeu ela vai dar umas enrugadinha aí não tem problema o que não pode é furar a bateria tá a bateria tem que sair inteira assim não pode rasgar aqui é como eu havia dito antes só pessoal não precisa mesmo tirar isso aqui tá eu vou até recolocar esses parafusos tirei porque já tá no piloto automático fazer isso aqui então e aí mas eu pensei que precisasse tirar mas não precisa então como vocês viram aí após remover a tampa a gente remove que a proteção da bateria né para desconectar a bateria e essa parte aqui não precisa mexer eu comecei a remover aqui os parafusos mas peço perdão aí não precisa remover esses parafusos aqui então removeu a proteção retirou a bateria desconecta aqui a tela e agora vamos aquecer novamente aqui para remover a tela e mais uma vez eu digo vou usar aqui uma estação porém você pode usar um soprador de cabelo se você vai fazer esse processo em casa tá como eu falei no começo do vídeo procedimento é um pouco diferente né o a10 normal esse flex da da tela passa por cima da bateria né esse aqui ele vai por baixo da bateria então tem que remover a bateria a tela sai bem fácil aquecer um pouco aí ela sai fácil tem uma proteção pessoal em cima aqui ó proteção do alto-falante você retira essa tela aqui sai fácil não fica sujeira ela sai só na borda é que é muito bom porque a gente tá perdendo tempo aí para limpar né a poeira aqui se e aí a gente tá assistindo aqui a gente tá assistindo aqui a gente tá assistindo aqui Vamos colocar a bateria aqui para a gente testar a tela antes de colocar no lugar. Vamos lá. Vai estar com senha, então não dá para testar aí direito, mas aparentemente está funcionando. Vamos desligar novamente. Esse aqui pede sempre para desligar, então infelizmente vamos desconectar aqui a bateria. Aqui no cantinho pessoal, bem perto da câmera, tem um sensor de aproximação. Então vocês tomem cuidado aqui, esses orifícios aqui, tanto esse sensor aqui como esse aqui, você não pode colocar cola. Agora vamos colocar cola dos dois lados aqui na carcaça e na tela e vamos colocar a tela no lugar. Agora colocamos um pouquinho de cola aqui nessa proteção aqui do alto-falante, só um pouquinho mesmo só para manter ele no lugar. Vamos colocar ele aí no lugar. Vamos colocar o celular com a borda preta, tá pessoal? Tudo preto, borda preta, carcaça preta, geralmente eu utilizo cola preta, tá? Mas se você não tiver cola preta, utiliza aí a transparente mesmo. Cola preta fica com acabamento melhor. Bom, colocamos cola, guardamos um pouco agora. Vamos colar a tela aí no lugar. Passa o desenho certinho aqui da borda da vinco da bateria aqui para não ficar forçando, tá? Voltamos a proteção. Voltamos a proteção. Encaixamos aqui o leitor biométrico, agora é só encaixar a tampa no lugar. Colocamos umas borrachinhas aqui por um tempo. Bom pessoal, como vocês viram aí, o processo é bem simples, tá? Dá para você fazer tranquilamente aí na sua casa, sem complicação alguma. Então, esse foi o vídeo de hoje, eu espero ter ajudado. Se esse vídeo foi útil para você, dá o seu joinha, compartilha esse vídeo e nos ajuda a manter o nosso trabalho.